Luiz Erdudo perguntou, você achou a primeira temporada melhor do que o primeiro arco dos quadrinhos? Bem, eu achei sim a primeira temporada melhor. A primeira temporada tem mais tempo para explorar as coisas, por não estar com medo de um cancelamento precoce, assim como foi nos quadrinhos. Além de que, temos mais detalhes que não estão na HQ. Claro, a animação traz algumas mudanças, como na parte da personalidade, e eu até acho algumas mudanças bem ruins, como é o caso da Amber, que trocou muito a personalidade e parecia meio forçada, mas de resto eu prefiro a animação. Salve, salve, iluminati na área, e bem, trazendo mais um vídeo de perguntas e respostas para o canal, dessa vez totalmente focado Invencível. Eu fiz um há mais ou menos dois meses, que foi até bastante bem, comparado a minhas vídeos na época. Então, eu decidi fazer outro, ainda mais que Invencível está voltando à tona. Então, já deposita seu like aí embaixo para fortalecer o canal, e se não for inscrito, se inscreva. Além de, claro, me siga em todas as redes sociais, arroba, oiluoficial. Recado dado, segue para o vídeo. Icaro8275 perguntou, Primeiramente, valeu pelo elogio, eu estou cada vez tentando melhorar mais, e fazer um conteúdo melhor para vocês. E respondendo a sua pergunta, não, eles não são as mesmas versões que vemos em outras HQs, são versões diferentes. Digamos que você veja uma HQ que o Invencível está. Ele é o mesmo Invencível que acompanhamos na HQ original, que o mesmo serve para o Omni-Man. E por aí vai, já que todos os crossovers são canônicos para o universo de Invencível. Já com outros heróis da editora, não. Visto que a guerra é Invencível, é um evento bastante grande, e iria afetar totalmente outras HQs. O que não ocorre, além de outros eventos também acontecerem na HQ, e não afetarem nenhuma outra HQ. Então não, eles são apenas versões alternativas de outros heróis do mundo de Invencível. João Gabriel perguntou, quais são os personagens de Invencível que na sua opinião mereciam um Spin-Off? Bem, na minha opinião, os personagens que mereciam um Spin-Off são Robô, Menina Monstro, Rex Explode, Bulletproof, além de Tarragh e Besta de Batalha. Todos eles, exceto Tarragh, tem uma HQ ou um Spin-Off nos quadrinhos que são focados na sua história. Eu acho que Tarragh devia ter um flashback mais aprofundado na sua infância, ou no passado dele, mostrando como ele foi treinado e se tornando o regente e mais forte em Viltrumita. Mas eu acho que todos esses poderiam ser um Spin-Off, agora se for outras obras relacionadas. Eu acredito que deveriam ser um Spin-Off de Guardiões do Globo, Invencível Universo e também de Wolfman. Luis Erdudo perguntou novamente, com quem você acha que o Tarragh se parece mais? Com o Frieza ou com o General Zod? Bom, eu acho que Tarragh se parece mais com o Zod. Tarragh também tem a parada de conquistar planetas, assim como o Frieza. Mas de resto, ele lembra muito mais o Zod. E aliás, eu tenho uma teoria de como seria se Tarragh fosse para o Universo de Injustiça. O que vocês acham? Gostariam de ver esse vídeo? GS007 perguntou, Primeiro, se você fosse mudar algo na história de Invencível, o que você mudaria? E segundo, concorda que DBZ vive de hipérboles e falácias para ter feito os vítimas de Invencível? Respondendo sua pergunta, Bom, se fosse para mudar algo, eu mudaria o final. Não gostei muito do final de Invencível. Eu deixaria HQ desenvolvendo melhor os filhos de Mark, além de desenvolver o próprio Mark como Imperador. Esse lado a gente viu muito pouco dele. Outro fato é que eu não mataria um irmão de Invencível e deixaria ele vivo. Eu não concordo que Dragon Ball vive de hipérboles e ele é bem superior ao Invencível. Hashirama Gameplay perguntou, Como que Mark é cortado pelo Tarragh e conquista, mas o Omni-Man morre? Bem, a questão é simples. A primeira aqui, Invencível já tinha superado bastante tempo seu pai. No final da aqui, Invencível já é bem superior ao Omni-Man. Isso é praticamente revelado quando Invencível e Omni-Man fazem uma guerra de braços, aonde o Omni-Man vence apenas porque Invencível se distraiu. E Invencível estava levando aquela batalha de queda de braços com bastante folga. E outro ponto é que Invencível teve bem mais lutas no quatrinho do que o próprio Omni-Man, o que fez ele evoluir bem mais rápido. E também ele treinava bem mais que seu pai, o que fez ele também ficar bem mais forte. Além de que Invencível teve outras ajudas, mas eu vou falar isso um pouco mais para frente. Então, respondendo a sua pergunta, o Omni-Man sofreu na mão de Tarragh, por causa que ele era bem mais fraco que Invencível. Invencível tinha muito mais resistência do que ele. Hashirama Gameplay perguntou novamente, Tarragh ou Battle Beast? Qual foi o melhor vilão? Bom, respondendo a sua pergunta, o besta de batalha nem pode ser considerado um vilão, visto que ele nem apareceu muito. E na maioria das vezes, ele estava do lado de Invencível ou do Omni-Man, tendo sido vilão apenas uma vez. Já Tarragh é vilão por quase toda a HQ, então Tarragh é o melhor vilão, visto que Battle Beast só foi vilão praticamente por uma HQ. Superman Prime perguntou, Quem vence? Omni-Man ou Supremo? Acredito que o Supremo vença. Ele tem alguns feitos mais aparentes do que o próprio Omni-Man, além de ter alguns poderes a mais, como manipulação de eletricidade e manipulação de energia. Então, eu acredito que o Supremo vença com certa dificuldade. O Sumido perguntou no Discord. Essa é para o vídeo. Mas os Viltrumitas têm alguma forma de evoluir? Tipo idade, treinos, Zenkai da vida? Eu realmente tenho essa dúvida, porque no início Mark apanha mais do que mulher de bandido e no final ele está extremamente forte. Sim, os Viltrumitas podem evoluir de diversas maneiras, como treinamento, já que Mark começa a levantar pesos e treinar a sua velocidade, ficando mais forte, mais resistente e mais rápido. A idade também é um fator, visto que Conquest é um dos Viltrumitas mais velhos e por isso é um dos mais fortes. Além de que os Viltrumitas têm uma espécie de Zenkai temporário, que é quando eles lutam em batalhas muito difíceis e acabam ativando a adrenalina do seu corpo, o que deixa eles um tanto mais fortes. E tem mais coisa. Caso queira saber mais, tem um vídeo meu, do especial de 2 mil inscritos, sobre Invencível, onde lá eu conto como Invencível ficou tão forte. Então, a passada lá é bastante interessante. Bem, esse foi o vídeo de perguntas e respostas. Espero que tenham gostado. Eu sei que o vídeo não foi tão longo, mas acredito que eu tenha respondido quase todas as perguntas que vocês fizeram para mim. Então, fica atento aí na aba de comunidade, porque eu posso fazer outro vídeo de perguntas e a sua pergunta pode aparecer no próximo vídeo. Tudo dito, não se esqueça de se inscrever no canal e dar seu like. Já fez isso? Então, até a próxima!